Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Oitavo dia de nossa novena Santo Antônio, o penúltimo dia para a festa. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, amaste eternamente Maria, a Mãe de Jesus. Invocaste-a como Gloriosa Senhora e Porta do Céu, e a ela recorreste todos os dias, especialmente nas horas difíceis. Convosco queremos rezar humildemente e a ela depositar-lhe nossa confiança, recomendando-nos a sua boa ajuda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembra-te, querido Santo Antônio, que sempre ajudaste e consolaste a quem, em necessidade, recorre a ti. Animado por uma grande confiança e pela certeza de não rezar em vão, também eu me dirijo a vós, que possui ricos méritos diante do Senhor. Não rejeiteis a minha oração, mas deixe-a chegar com tua intercessão ao trono de Deus. Vinde meu auxílio na presente aflição e necessidade, e alcançai-me a graça que agora ardentemente imploro, se for para o bem de minha alma. Apresente nesse momento sua necessidade. Qual graça ou agradecimento você deseja fazer, por intercessão de Santo Antônio, a Deus? Abençoe meu trabalho e minha família. Afaste dele as doenças e os perigos da alma e do corpo. Conceda-me que, na hora da dor e da aprovação, eu possa permanecer forte na fé e no amor de Deus. Amém. Assim, encerramos mais um dia de nossa novena. Com muita esperança, nos encontraremos amanhã para rezarmos novamente. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.